Ela falou que esse câmbio aqui é câmbio de japonês. Câmbio de japonês, poupa na lenda. Cara, eu adorei essa mulher. Eita porra! Quando a bandana caiu, com uma mão, ele levantou a bandana, com a outra ele atirou. Ele atirou porque você viu ele, é isso? Acho que sim, mas ele tá o drogadaço também. Aqui você pode pisar já, Titi. Ela é de diversidade, né? Agora a gente faz um drift. Mentira. Vem ver daquela véia que a gente zoou lá em cima. Senhora de idade. Da lenta que eu tô falando aqui. Pena que é senhora de idade mesmo. Mas não tanto, é mais novinha. A gente zoou ela, zoou ela mesmo. Eu só falei, mas era uma véia dirigindo a Porsche, tá ligado? Era uma véia. Você viu? Onde? Era uma véia dirigindo a Porsche. Mentira. Dirigindo a Porsche também era uma velha. Senhora de idade. É, velha é você. Ela viu, postou no TikTok dela. Ela tem TikTok. Postou no TikTok dela, deu 1 milhão e 200 mil visualizações até hoje. Estourou de visualização. E ela acabou de passar aqui de novo. Será que ela ficou puta, velho? Comigo? Vamos saber agora o processo que nós vamos receber. Mas tá bom, vai. Faz parte. Se ela tem Porsche, ela é forte. Eu sou fraco. Eu tenho um acorde. Emprestado, que nem meu é. É verdade. Vamos lá. Olha lá o JDM. Ela passou aí, deu uma buzinadinha e continuou. Torcei pra ela ter ficado brava comigo. É melhor a gente ir embora. A senhora de idade da Porsche parou ali. Ela tá estacionada. A velha da Porsche tá aí, velho. E agora? Correr eu não consigo, né? A velha da Porsche tá saindo. Ela saiu do carro e me ligou o carro. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver o que ela quer. Vixe Maria. Presente pra você. É nada. É assim, presente, tudo bem? Eu vou vir aqui pra ver o que tem que ir aí. Prazer. Olá. Eu achei que ia ganhar o processo, eu ganhei o chocolate, velho. Não, não. Tem mais coisa dentro. Ah, mas eu não deixo o dedo. Me ajuda. Ajuda. Tudo bem? Tudo bom? Prazer. Ganhei presente. Ele ganhou presente. Me chamou de véia. E eu defendi. Eu sou bem. Então... Ajuda aí. Isso aqui é pra você lembrar de mim, ó. É pra você lembrar de mim, ó. É o próximo, é o próximo. Homem, olha aí, ó. Chupa trouxa. Fala que eu não tenho uma Porsche agora. Eu só tenho carro velho, hein? Viu? Que legal. Obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado. Eu tô com quanto agora? Ficou famosa, cara? Quem é famosa? 1.3. Ficou famosa no Tik Tok. E eu sou famoso no Tik Tok, então tá agora já era. Tá vendo? Tá vendo? Deu seguidor, vai tá falando. Você é um malo, assim. Eu tenho 18 milhões de visualizações. Me respeita. Ah, não. Olha o maré querendo ir embora. Para, maré. Nós estamos de Porsche, cara. Rapaziada, pra quem não sabe, a doutora Ana, que a gente chama? Não, pelo amor de Deus. Como que a gente... Só Ana tá bom. E agora tá famosa no Tik Tok. A gente zoou no... Na passagem... Eu me assustei porque não é normal ver. Eu sei que não é. Eu tinha um desses aí. Eu também tinha o Mustang, né? A tiazinha do Mustang representou, né? 4,5. Como que você não ficou brava com a zoeira? Porque não era bem difícil. Eu zoou todo mundo. Então, tipo... A galera que me conhece, que me segue, já sabe que eu não tô nem aí. Eu zoou e aceito ser zoado. E eu acho que eu prefiro assim. Quando eu vi que você me marcou, eu falei... Puta, deve ter ficado brava. Quer ver? Não sei o Nicolinha, eu sei que é o... É o velho ser mozo. Respeita! Falando que eu sou velho, eu vou te dar preceito. Vou te derrubar na cadeia. Ela... Isso é sacanagem. E aí, quando vocês olham, eu falei... Sensacional. Sensacional. Mas eu tô com todo mundo também. Ontem você repostou um cara... Ele é... Acho que é um... Não sei se é... É. Você postou no seu Instagram. Que ele tinha te marcado. Que alguém tinha te chamado de velho lá. Não sei. Ele tava bravo comigo. Aquele cara tava bravo. Ele... Ele... Ele é sócio de um amigo meu. E ele mandou falando mal de mim pra esse cara. Quando ele falou, tô com respeito com ela. É super gente boa. Pra que fazer isso? Aí eu falei... Aí eu mandei um print da nossa conversa. Eu falei, olha. Olha a conversa aqui. Aí você vai entender. Tem que falar como a gente se chama, Nicolinha. O quê? Como a gente se chama. Não, não. Vocês são o quê? Ela é minha nora. Nora? Ela é minha nora. Aí pra avisar, eu sou casada. Tem que avisar que eu sou casada. Ah, dois detalhes. Cinco mil pessoas perguntando se eu sou solteira. Não, eu sou casada. Eu ia aqui pra te levar um do meu bom. Eita, pô. Sério? É. O problema é seu. Eu vou embora. Vou dar uma olhada de Porsche, cara. Com quem? Com a véia. Ah! O cara do bem. Muito boa. Na saída do Mustang ali, deu pra ver. Você viu, meu filho? Eu não e todo mundo achou que você gostou de carro, assim? Sempre. Ela tinha quanto era aqui que você tinha? E meus carros, eles têm nomes. Essa chama Megan. Ah! Que ela é fresca. Que ela não queria sair da Alemanha. Nojenta pra caralho, né? E o Mustang chamava Maite. Que eu não posso falar o que significa, porque senão vai que alguém chama Maite, né? E aí, pronto, mais uma polêmica. Vamos deixar pra lá. Mas eu só gosto assim, carro que apavora. Sensacional. Oh, sério. Tchau pra você. Rapaziada, pelo amor de Deus, segue ela no Instagram. Vim no Ticpital, que pelo amor de Deus, ela merece 10 milhões de seguidores. Bora lá. Bora. Filma essa cena aqui. Já virei o Flau. Já virei o teu Flau. Ó, carinho. Bora, quero ver o Barba Pelouca. E aí? Bora se a Fernandes aqui nos espaços. Que nem deu outro dia, que ficou balangando. Isso é possível, isso é possível. Moça, eu vou falar, se eu for batendo na cabeça dele, dando uns trocas aqui, tá valendo, ó. Ela falou que esse câmbio aqui é câmbio de japonês. Câmbio de japonês, poupa na lá. Cara, eu adorei essa mulher. Eu não sei se que é. Pô, eu vou fazer uma tatuagem com a cara dela na minha boca, velho. Ana Cláudia. Ana Cláudia. Ela fica aqui no Instagram, aqui, ó. Vira aí. Ana Cláudia. Como é que é? Olha o Instagram aqui, ó. Ana Cláudia. Mas eu falo coisa boa também, gente. Fala. Como eu consegui tudo isso. Exatamente, tem que mostrar pra ajudar a galera. Eu gostei mais daquele vídeo do alta e do alto performance. Isso aí, boa, velho. É, eu assisti. Vou dar uma arrancada, tá? Não sei se eu tenho que te avisar. Eita porra! A polícia não, pelo amor de Deus. Meu Deus, esse carro é muito forte. Eu não aguento mais a polícia me parando. A polícia vai ficar te parando? Não, filha. Ainda pergunta se o carro é meu. Apenas do marido. Machismo em todo lugar. É um foda, né? Mas eles param por quê? Você fica acelerando demais? Então. É que eu gosto só de fazer barulho, na verdade. Comprei o carro pra isso. Vou esperar entrar na parte de lá pra poder gravar, tá, Didi? Cara, esse carro é muito forte, cara. Gostou? O que é que é ruim pra gente? Dá friozinho na barriga quando acelera. Ai, eu adoro. E você usa esse carro do dia a dia? Não. Eu tenho uma BMW. Aí você usa pra trabalhar ela? É. Aqui você pode pisar, já, Didi. Ela é de diversidade, né? Como que você ficou sabendo daquele vídeo? O meu filho segue você. Ele é viciado em carro. E o seu namorado? É, meu namorado. Ele é viciado em carro. Caramba, qual é o posto que eles param? É aqui. O varanda é aqui. Aí eles ficam pra cima e pra baixo. E assistem todos os vídeos no YouTube de carro. Aí, ó. Ó o povo aí. Aqui a gente grava bastante vídeo à noite. À noite aqui é muito bom. Ontem o meu carro tava aí, eu não. É, o Nicolás tava aqui ontem à noite. Meu filho tava com o carro aí. Eu ainda falei, eu falei, ô, o que você tá aí fazendo? Era eu que tinha que tá aí. Que agora eu que sou famosa. Larga meu carro, caralho. Mas sabe que eu acho que o potencial que você tem com o seu humor de crescer, não sei qual o objetivo. Se é só crescer e tudo mais. É, na verdade, sendo muito honesta. Te atrai muita coisa, né? Não é cliente que eu quero. Porque cliente eu já tenho suficiente, né? Mas é, eu quero passar a informação, entendeu? Eu quero mostrar pras pessoas como é que faz, como é que melhora na vida. Como que se organiza. Essa é a minha pegada, meu propósito é esse, né? Mas tô vendo que eu só me foda. Eu fiz um vídeo sem querer com a Carol que eu falei que eu devolvi um apartamento e tal. Nossa, me xingaram até, viralizou. Saí no meu site de fofoca, né? Sério? Sério. É sensacional. Na resposta dele é muito fácil. Mas segurando a gente já sabe que você não segue, né? Na verdade, eu me seguro por causa da freada. Na freada, eu vou também ter a cara. A gente entra na ponte, porque as pessoas vão embora pra vergonha. A ponte é essa? É, eles sobe nessa ponte. A esquerda? A direita, né? A direita. Na verdade, é melhor ir reto. Eu não sei onde tem radar, não consigo correr. Bota o Waze aí, professor. Mas o Waze tá com você, o telefone. Ah, quem vai ter naquela outra ponte, só. Entendi por que você quase bateu a testa. Aquela foi muito idiotíssima. Aquela testada dele. A mulher que deve ter ficado a pavora. É, ela ficou toda triste. Falei, não, errado. Sou eu, eu que tô no carro sem cinto. Você já bateu o carro? Com... Com 13 anos. Não, calma, cara. Com 13 anos, eu dei perda total com o carro. Não, pera. Eu pegava escondido. Como assim? Com 13 anos você bateu um carro? Dei perda total. Que carro que era? Era um Monza. No zero. Do meu pai. Nossa Senhora. Mas desde os 11 eu dirijo. Nossa, somos iguais quase. Eu comecei a dirigir com 10 e eu dependei com 15. Aí eu tive que pagar o carro da minha mãe. É, não, eu não paguei não. A minha mãe pegou meu lugar e falou que foi ela. Mentira. Mentira. Sua mãe assumiu a bronca pra você. Sim, né? Porque meu pai me batia. Então ela falou, cara, vai matar, vai matar ela. Vamos garantir que ela não morra. Tadinha da sua mãe. O meu pai não tava nem aí, não. Nem minha mãe. Quando eu capotei, os dois queriam me matar juntos. Mas foi aí que você ficou? Que você perdeu o movimento? Eu perdi o movimento no assalto. Mentira. De nove anos. Caralho. Eu tava meio que me separando da minha esposa. E aí... Da primeira? Não, não, é mesmo. É que na época a gente namorava. Entendi. E aí a gente tava meio que se separando. A gente tava muito bem. Aí a gente saiu pra ir numa festa de amigo nosso. Lá na Roberto Marinho, na Roberto Marinho, não, Roberto Marinho, eu tô aqui. Na Robert Kennedy. Lá pra zona sul-sul mesmo. E aí... A gente nos falou na festa. Aí na volta eu falei, você vai querer voltar comigo? Porque a gente já tava meio mal, né? Você vai até voltar com as amigas. Ah, eu vou voltar com você. Aí eu voltei mais cedo que todo mundo porque eu começava um trabalho novo na segunda-feira. Eu ia entrar no Grupo Folha. Tinha recebido um convite pra lá. Aí... Eu voltei mais cedo que todo mundo. E aí... Eu tava estressado por causa do que tava acontecendo com a gente. E eu acabei errando o caminho. E aí normalmente eu vinha pela avenida. Eu vinha por dentro do bairro. Na hora que eu tava chegando na casa dela. Ela falou, amor, não vamos dormir brigado mais não. Vamos conversar. Só que... Você sabe como que homem é, né? É, homem é T. É. Não, não, não. Sem a volta também, mas logo depois. Acabei não conseguindo. Naquela época. Ah, bicho. Ela falou, vamos brigar. E aí eu vi um espaço e eu parei o carro de qualquer jeito. Que ele fala, o que você quer? Sabe, os machão? Bravão da vida? Era eu naquela época. E aí eu parei o carro, não vai qualquer assim. E era perto da favela. E aí ela viu o cara correndo pra vir assaltar a gente. Aí ela ligou o carro. Tá certo aqui. Eu nunca passei aqui na vida. É aqui, a esquerda vai sair a ponta já. Tá, tá. Aí ela... Ela ligou o carro. Eu engatei a primeira e acelerei. Aí na hora que eu vi, eu não sabia o que tava acontecendo. Aí o cara bateu com a arma no meu vidro, mandou não reagir. Aí eu levantei a mão, quietinho, né? Leva. E eu tinha um super carro. Eu tinha um Celta. E o cara quis roubar um Celta. Outra. Aí... Aí ele colocou a arma na minha cabeça, no meu vidro. Aí a bandana dele caiu. Ele tava com a bandana, se não gostar. Tava se precavendo pro Covid já, em 2018. Ai, que bom, né? Aí ele... Quando a bandana caiu, com uma mão, ele levantou a bandana, com a outra ele atirou. Só que ele abaixou um pouquinho a arma na hora. Então, mas ele atirou porque ele... Você viu ele, hein, só? Acho que sim, mas ele tava drogadasso também. Ah, entendi. Deve ter sido... Vai pro meio ou pro lado? Aí... Que escolha. Fica aqui que você vai sacar uma expressa e outra... Entendeu? Não, pra cá. Não, pra cá. Aí ele atirou, só que graças a Deus ele era ruim de mira. Aí eu consegui errar a minha cabeça, queimou a roupa. Aí ele acende... Na hora que eu vi que ele atirar, a reação foi de sacar de dor. Que você faz... Ai, tomei. E aí na hora que eu levantei, ele atirou e a arma, a bala, em vez de ir pra cabeça, ele pegou o ossinho aqui na pina clavígua. E aí ele desviou a bala, aí a bala veio por dentro, até o meu pescoço. E aí eu fiquei de atropégio. Aí eu caí na minha esposa, ele saiu correndo. Aí na hora que minha esposa gritou socorro, ele ficou grave, voltou e atirou de novo. Ela deitou em cima de mim e ele atirou. E atirou em quem? Aí pegou em mim de novo, graças a Deus. Ela deitou em cima, protegeu o peito e a cabeça, né? Aí o tiro entrou no quadril e veio pro abdômen. Caralho, filho. Era você ter ido. Mas o ruim não quebra, né? Não quebra. Vamos ver então. Ai, Deus do céu. Ah, é muito bom. Eu vou ficar fazendo a ferrar o caminho, Carol. Aqui. É Carol, né? É isso mesmo. É a minha esposa. Caroline. Caroline. Caroline Ayabe. É que tinha que tirar, o Dória tinha que tirar o ponto. A gente morre. É, eu não sei. A gente morre. Cara chato. Não existe pessoal mais raiz que você. Não existe pessoal mais raiz que você. Não preciso confessar. Cara, a gente se diverte muito. Você tem que ver as dancinhas que eu faço com a Carol. Eu vi uma que vocês eram do... É ridículo. É muito ridículo. Porque ela pegou meu filho quando ele tinha 15 anos. Ela pegou no Ninho. Ela tinha 18. Foi um investimento. Ela comprou na baixa. Ela comprou na... Não tinha porra nenhuma. Ela estava na escola ainda. Não tinha carteira de motorista. Segundo, ela não tinha pelo no saco. Ela falou essa semana pra mim. Ah, não. Ah, não. Agora, não vai ter com 19, pelo no saco, carteira de motorista, uma Porsche e é engenheiro. Aí, ó. Investimento, cara. Isso que é visão. Bitcoin não rende tanto. Não rende tanto. Eu querendo correr bem na hora que aparecem os pôneis. Tem que ter o radar aqui. A galera freia. Ai, você já está enchendo o saco, né? E lá no TikTok você está dando dicas do que lá. Ai, caralho. Nossa, que loucura. Nossa, a bebê. Calma, assim. Calma, a bebê. Calma. Então, eu fui conhecer sem saber que era isso que ia fazer eu ganhar muito dinheiro. Entendeu? Então, na verdade, eu sobrevivi primeiro. Fiz em mim. E agora eu aplico nos outros. A nossa, essa questão que você falou até do, você precisou produzir, precisava ganhar dinheiro foi, obviamente, um dia eu vou chegar, mas ainda não cheguei nesse patamar, mas foi exatamente isso. Eu estava, eu entrei numa depressão. Eu não entrei em depressão quando eu fiquei tetraplégico. Eu acertei muito bem, assim. Só no hospital, né? No hospital era um pouquinho mais difícil, mas... No hospital eu estava sentindo dor, estava longe da família e tal. Era complicado. Aí, quando eu saí do hospital, eu fiquei bem. Entra na próxima direita. Tá. Aí, eu só fui entrar em depressão, mesmo assim, que pegou mais forte. Foi quando eu já não via a Mais Futuro, porque eu estava recebendo, tipo, R$200, sabe? Entendi. De aposentadoria por mês. E você fala, mano, desesperador, cara. É, não faz. Ah, cara, é buraco, essa porra. Esse menino vai ficar muito bom, cara. Qual que você preferia, o Mustang ou o... Sendo muito honesta, o Mustang. Aí, meu filho fala, que é a missão. Mas eu mandei bem pra caralho no Mustang também. E agora? E agora você vai reto. E depois vai virar... Você vê que o meu Waze é feminino, né? Pra lá, pra lá, pra lá. Ela, meu, calma, amor, que o farol fechou. Calma o Waze, calma. É que não dá pra ver, porque o retrovisor pode ter o farol. Calma o Waze. Ó, tem uma Porsche aí do lado. Caguei pra ela. Ela tá bonita, hein, titia. Eu devia ter colocado mais uma câmera. Que Porsche que é essa? Caguei pra ela. É conversível. Não é a Box, tem? Não. Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Aí você vai entrar na parede. Agora a gente faz um drift. Mentira. Ah, no chão molhador, a Porsche faz drift. Então, que bom saber, né? Isso quer dizer que o meu filho fez. É um bom saber, né? Não foi eu que disse, peraí. Não é aqui? É aqui, ó. Acabou de caminhar, ó. E aí? Valeu a pena me chamar de velha? Muito bom. Muito bom. Já ia ter chamado antes. E vem aí, Cadar. Vem aqui? É uma grande. Caralho, Cadar. Cadar. Vem aí, fodeiro. Ah, é o melhor dia da história da Avenida Europa. Eu já falei isso antes. Nunca foi tão bom vir pra cá. E o pior é que eu tava com... Eu tenho sinusite, né? Ah, eu tava, acordei com dor de cabeça por causa de sinusite, não sei o que. Falei, meu, não sei se eu vou gravar hoje. Tem bastante vídeo já. Falei, não, combinei, eu vou lá, né? É, eu ia te matar. Não, tô aqui, fui até depilar, ó. Meu filho falou que eu tava com bigode. Olha o meu, que eu não fiz. Minha esposa queria me matar antes de ir pra jantar ontem. Ela, você não vê com esse bigode de ponteiro aí, não, né? Ah, mano. Só tenho reunião semana que vem. Depois eu faço a barba, ela tá bom. Ela é bonitinha, né? Gente boa pra caramba. Mas é uma mala. Tá bem vindo, amor. Mesoa, que nossa senhora. Uai, é assim que é bom. Eu tenho espaço na perna, né? E aí, essa semana, eu dei o espaço e eu tava dormindo sozinho na cama. Ela tava no sofá vendo TV. E aí, deu o espaço e eu caí da cama. Cara, no chão. Aí ela entrou no quarto. Ela não viu. Aí eu fiquei chamando, ela não veio. Aí eu fiquei, falei, vou dormir no chão, tem o que fazer. Aí eu até me arrumei no chão, ela entrou no quarto. Ué, amor, onde você foi? Eu falei, eu fui aonde, idiota? Eu não sei o que eu vou tá. Ela, você tá aí embaixo. Ah, não, não. Saí pra eu tomar água. Aí ela, que você machucou, eu falei, machuquei o ombro. Tá bom. Aí ela pegou, me abraçou, me jogou pra cima da cama. Mas isso não é amor, gente, fala. É igual eu e o meu marido. Ela é engraçada, velho. Ela é engraçada. Eu tô com ele há 34 anos. Nossa, eu tinha que contar a história de como você pegou ele, Tietchan. Essa é boa. O meu peguei, ele é como ele me pegou, né? É. É, é muita história, né, cara? Nós vamos ter que fazer todo domingo. Agora nem... Nem o topo. Podia ser um quadro no canal. A gente tem que fazer um quadro. Rolei com a velha, hashtag. Rolei com a velha da Porsche. Ó, tá atrapalhando a sua cadeira. Ó lá, você acha que é lugar de estacionar a sua cadeira? Sério. Não fui eu que estacionei. Sério. Ó lá, manda tirar essa porra. Foi o meu mendigo. Ó lá. Tira outra Porsche aqui. Calma aí, deixa eu tirar a Porsche aqui. Vamos ver aqui. Ó. Ó, tá. O bagulho aqui é outro nível. Véio, melhor coisa da minha vida. Meu Deus do céu. Não quero nem olhar pra essa câmera aqui. Vou te falar. Acelera mais que eu. Juro por Deus. Ela acelera mais que eu. E você judiou dele? Eu judiei. Nossa senhora. Eu falei pra ela, vou fazer um quadro. Todo domingo que ela vier aqui, eu vou fazer um rolê com ela. Ah é, você acha que ela vai ficar passando aqui? Fala o que você fez comigo. Ele ia fazer eu errar a entrada toda hora pra voltar que eu não sabia o endereço. Ela passou a vergonha, eu falo. Mas vem, ela não pode ver uma reta ou uma curva. É, ela é isso. Boa, boa, boa. Você fez boia. Mas por que eu fui andar com o fone na... Não, mas eu fui sincero. Eu falei, eu vou fazer você errar o caminho pra eu poder ficar mais tempo aqui daí. Foi, depois que ele já tinha errado três vezes. Nossa. Aí eu falei, já é mesmo. Muito bom. Primeiro, eu queria te agradecer por ter levado na zoeira. Sim. Mas ainda pelo rolê. Que realmente... A gente não pode, eu sei o que você fez. Realmente, tua sogra. Tem pé de chumbo, velho. Vamos lá. Antes da gente começar um bate-papo rápido aqui. Vai. Qual é o seu TikTok e qual é o seu Instagram? Pra galera aqui. Cara, eu não sei. Vai seguir. Ana Cláudia, por favor. Olha aqui, eu tenho. Eu tenho. A assessora. A gente já abre agora. A assessora de marketing tá aqui. Pior que eu sou, viu? Ó, Ana Cláudia.Eita. Tá, calma aí. Esse é o Instagram. E o TikTok. É igual. É igual, é igual. E tem um canal no YouTube. Opa. Racionaliza. Esse é o YouTube dela, racionaliza. Ó. Ó, eu já tenho motivos que eu sei. Que você motiva bem e que você é zoeira. A galera já vai estar te seguindo por causa disso com certeza. Tá, eu sou. Agora... Eu adoro zoar com ela, com a minha nora. Adoro. Eu sofro, hein? Nossa senhora. Agora, outras ideias que você estava comentando lá, que você tinha com o TikTok, como é que era? O TikTok é assim, na verdade, com a sua imagem em geral, né? Eu queria explicar para as pessoas o que que dá para elas fazerem para melhorar, porque é tão simples, as coisas são tão simples. E como eu sou especialista, né, em neurociência, eu sei como é que o cérebro funciona. Resumindo, eu dou o manual da porra toda. Sensacional. Ó, eu queria deixar primeiro o agradecimento pelo rolê, foi muito bom. Foi icônico, de verdade. E... Ó, aberto toda vez que você quiser passar aqui, quiser trocar uma ideia, ganhar os seguidores e tudo mais. Deixar aberto, você é sensacional, de verdade. Tá, você vai falar do... Ó, que bonitinho. Então, eu estava falando da chave. Ela comprou a Porsche, por culpa da chave, você é parecido com o formato de um carro, né? Não é bonitinho, gente? Nossa, velho. Parece o Hot Wheels. Boa, aí, ó. Cara, você acredita que até minha mãe me mandou mensagem. Manda agora? Não, quando a minha irmã me mandou. Rodrigo, o que você tá chamando os outros de velho na avenida, Rodrigo? Até explicar, sabe? Mãe me mandou nunca. Eu juro por Deus. Se eu falar que 100 pessoas me mandaram mensagem do vídeo, foi pouco. Sério? Muita gente mandou mensagem. Agora eu vou fazer um TikTok só dela. Eu vou mandar o Gabriel editar um TikTok. Só cortar os melhores momentos. É sério, velho. Ela acelera, velho. Ela gosta. Ana, prazer. Eu que agradeço. Espero que... Muito prazer. Obrigado. Prazer, obrigado. Tchau, Karol. Prazer, viu? Tchau, tchau. Bom domingo. Vou fazer uns stories agora. Você tá bom. Eu tô com o meu carro, Dub? Tu aí? Claro, que hora você vai chegar com ele? Nossa. Você tá me humilhando? Eu ando de perceber porque eu tenho problema com isso. Cadê a Jão? A Jão tá no tóquico? Não filma minha mulher, não. A Jão tá no tóquico. Não é pra filmar minha mulher, você é bosta. Ela tá aqui, gente. A famosa. A Jão tá aqui, ó. Híbride Glass. Atrás do Híbride Glass. Não dá pra ver. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até mais. O Ana, não sei, acho que você vai assistir esse vídeo. Eu queria falar que você realmente ganhou um fã, mano. Você é muito, muito foda. Muito foda. Mulherão da porra real. E eu te peço, mano, você que tá assistindo de coração, segue ela no Instagram. Ela merece 500 milhões de seguidores. E vocês viram, mano? Pé de chumbo total. Tchau. 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 Tchau.